Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, porque toda semana a gente tem conteúdo novo pra você, então fica ligado! Se você visitar o Japão, terá a oportunidade de fazer passeios em um rikisha. É uma experiência única, capaz de te transportar ao antigo Japão do período Meiji e ainda possibilita apreciar os edifícios e paisagens do local a ser visitado de uma maneira tranquila e nostálgica. Eles podem ser encontrados em diversos pontos turísticos em cidades históricas, como por exemplo, em Kyoto. A gente perguntou pra ele. Isso é o seu nome? Isso é JINRIKSHIA. JINRIKSHIA? JINRIKSHIA. JINRIKSHIA. Ah, JINRIKSHIA. Ah, JINRIKSHIA. Ah, JINRIKSHIA. Um pouco揺ar, né? Sim, por favor. Pense, né? Tchau, tchau. A palavra RIKSHIA originou-se de JINRIKSHIA, onde JIN é igual a humano, RIK é igual a tração e SHA é igual a veículo. E significa literalmente veículo de tração humana. Desenvolvido no Japão em 1868, durante o início do período Meiji, é usado atualmente em vários lugares da Ásia e do mundo. Gente, que legal. Olha só, Luizão. E aí, o que você está achando? Vamos dar um rolê em Kyoto agora, hein? É o contrário, pra gente vir. Geralmente, esses passeios em JINRIKSHIA levam os visitantes às principais atrações turísticas do local. E o condutor atua também como guia turístico, explicando detalhes históricos e curiosidades. Confere aí. As tarifas variam dependendo da distância e tempo de locomoção, mas geralmente começam em 1.000 ienes a 2.000 ienes por pessoa, por cerca de 10 minutos. Embora seja possível levar três pessoas, uma tarifa extra será adicionada na maioria dos casos devido ao excesso de peso. Então, o bom é que ele vai falando um pouquinho, ele vai falando um pouquinho sobre a arquitetura, a construção, por onde a gente vai passar. Eu vou fazer uma foto, mas eu vou fazer uma foto, mas eu vou fazer uma foto. Eu vou pegar o meu celular e o seu celular. Ah, sim. Eu vou pegar o meu celular e o seu celular. Ah, sim. Ah, sim. Sim. É bom que ele dá uma descansadinha, né? Porque ele vai embora, porque ele para pra tirar foto. Eu vou fazer uma foto do céu até agora, né? O Okinawa no Shinsawa, não é? O Okinawa, né? Ah, sim. Ah, igual o trilhado de Okinawa lá, igual aqueles... Ontem na entrada lá, lembra das fotos? Sim. Olha, o cara tá carregando aqui a gente, mano. Olha esse carrinho. Top. Legal, né? E hoje tá um calor, parece de 40 graus aqui, então... É, tá quente aqui. Né? Tá bem quente. Tá bem quente. Tá bem quente. Tá. 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 Muito obrigado, pessoal. A glória daquilo é o desafio da ensuring que é possível O temperamento é o que dura-lo em Japão E dá uma bastante difícil Está bem legal, né? Está gostando mesmo? Então tocada A grande festa é o que faz com a região O que tem que fazer, será a parada? e a gente pagou aqui para ficar 30 minutos você está gostando dos vídeos do nosso canal? não esqueça de se inscrever e deixar o like dessa forma você nos ajudará a poder produzir mais conteúdos como esse segue a gente também nas outras redes sociais valeu! a vida toda já foi, agora vai começar a descer com a gente será? agora vai dar um pique aí você já andou de rikishó? é super divertido! caso ainda não, Arashiyama é o lugar perfeito para passear nos tradicionais rikishas japoneses você pode fazer um passeio pelo distrito e também pode fazer um passeio dentro da floresta de bambu é uma autêntica experiência japonesa que ninguém deve perder durante sua passagem por Arashiyama agora é a parte boa para ele porque ele deve só descer agora a subida deu até dói gente mas não é muito difícil é bom que agora está bem fresquinho é muito preferível que ele vem com bosta que ele está usando aqui para treinar tudo de bosta é, para ele é bom né? a gente está gostando da frente a gente está gostando da frente a gente está gostando da frente valeu a experiência valeu a pena você vem para aqui outro nossa, ele me amendamos né? com a 30 minutos né? é, 10 minutos, 30 minutos táz deficit o que é isso? eu vou dizer, eu vou dizer Isso acontece no campo. O campo é uma山. Na Suji Kyoto! Quem está aqui? Ah, é isso aí? Oi Oi Muito obrigado Muito obrigado 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 Ele está traduzindo pra gente aqui Ele escreve em japonês pra gente Depois ele mostra pra gente em português Olha lá que legal E aqui em Kyoto você pode também alugar O kimono Ou a yukata Tem vários lugares que alugam essas roupas Você pode ficar aqui andando com essas roupas Tirando foto, tendo essa experiência também Olha aqui Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva agora mesmo Porque toda semana a gente tem conteúdo novo Pra você, então fica ligado Tchau